O nosso time tá muito no meio, tá? O nosso time tá muito no meio, tem que começar o meu filho. Pega! Boa! Antônio! Sai não, Léo! Sai não! Sai não! Sai não, Léo! Ei, Léo! Ei, Léo! Só tá aí! Só tá aí! Não, Léo! Não, Léo! Aí, ó! Chegou! 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 Ainda pode, hein? Tá bola no meio, hein? Boa! 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 Tem dois, tem dois! Vem, Léo! Fecha o meio, Leandro! Vem, Léo! Vem, Léo! Vem, 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 vem! Vem! Vem, vem, vem! Aí, aí, até aí! Boa! Olha aqui, Fé! Ó! Vem! Deixou assim! Vem, vem! Vem, 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 Toninho! Toninho! Vem, Léo! Vem, Léo! Vem, Léo! Vem, Léo! Não tem, Léo! Não vai, não! Chega, chega! Isso! Ó! Tem isso, Léo! Aí, ó! Aí, ó! Tem, não tem! Tem! Vem, 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 meu senhor Boa Vem, vem, Léo Não pode, hein Falou, falou Boa Basta, Gordo Fabinho, Fabinho Vem, Gordo Aí, aí Também, Leandro Aí não pode Lá no fundo, aí, ô Boa Basta 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 Ô, professor, tô vendo aqui, viu, professor? Tô vendo aqui, viu? Não, não fica vendo não, porque senão é foda Vem, vem Calma, calma de cima Léo Léo Nossa senhora Amei, Amei Amei, Amei, Ju Quer falar? Ô, Léo, vai não Vai não Chegar 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 Ui, Gomes Não, sim Sim Sim, sim Lá no Fábio Lá no Fábio Lá no Fábio Deu Chegar Não pode, aí Lá no fundo, assim, ó De novo, de novo Ah Ah O que é isso? É